Instituto Nacional de Desenvolvimento Mão de Obra, Instituto Público, realiza a competição Habilidade Amizade Internacional na competição Habilidade Nacional, com a área de instalação Eletricidade Soldadura na Hospitalidade, não vai falar durante o Laurentolo e o Salão Dom Bosco Comorodili. Competitor Manangnãem, a instalação Eletricidade, Zuanico Ede, Sente Contente, Tamba Belheta em primeiro lugar e a competição Nê, Tamba Nê, em Coraza, no Russo, a competitor Sirenebemac Lacon, que continua aprende, que tem oportunidade de irmai. Eu sinto orgulho de ter que ter competição com eletricidade, que tem que ter em primeiro lugar a competição Nê, eu sinto contente ter que ter. Durante a instalação nunca tem desafio Roma, tem que ter uma instalação normal, tudo não é normal. Eu sinto em primeiro lugar, uma experiência que tem que ter competição com eletricidade, que tem que implementar para as sociedades, comunidades, cirurgias, então, se ainda mais aprende, tem que aplicar. A gente tem que aprender e aplicar, então, se a gente aprende e aplica, então, a gente aumenta Nê, a capacidade de conhecimento, a gente cliente. Uma semana, eu vou encorajar Nê, a gente liga lá com vontade, aprende Nê, aprende Nê, aprende Nê, e ainda mais, se competa Nê, a gente ainda não consegue participar. A competição nê significaval. A gente ainda должна dizer, meu bem, você não faz a competição. A gente ainda não consegue finite e nunca tem competição. É isso, antes da academia, eu sinto em cada academia com oértico atropeira, eu os albtiãs,umu nasculpa. É uma semana, eu sinto em outra organização. Eu digo, é a ditação,mates,ника, e Patrolaa, eu aprendhe no canto deanka, e implementar internacionais e comunidades, que é o Timor, que é o técnico com a eletricidade. Além disso, o competidor Manuel dos Reis, ATT, competição é a laca no menang, mas quem é a laca é a competição ainda, mas nós temos a experiência com a qual a competição refere. Nós temos que dizer que a competição é a laca no laca. Nós estamos sentindo muito laca, nós estamos sentindo contente com a experiência, que é a competição ainda. Nós aprendemos que nós podemos aplicar habilidades de habilidades, que nós podemos apresurar. Nós sabemos que nós podemos apresentar. Nós estamos preparando lá. Nós podemos preparar lá, porque o tempo, nós podemos aplicar lá. Nós vamos ver que aos votos lá, que nós temos que ter um lugar em competição. E aí, os detalhes meus alac seedeados, nós temos que ter um lugar em days, nós temos que ter um lugar em base, O técnico tem que analisar, 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 analisar. O técnico tem que analisar, 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 analisar.